Em março de 1965, uma pequena garotinha senta em frente à TV com a sua família, exceto o seu pai. Porque era ele que estava sendo transmitido de um lugar bem longe dali. Ele era Alexei Leonov e estava a bordo da missão soviética Voskhod II, que tinha como propósito fazer pela primeira vez um ser humano ir até o espaço e sair da sua nave. A primeira atividade extraveicular da história. Porém, ninguém sabia disso. Devido à corrida espacial contra os Estados Unidos, a União Soviética queria manter em segredo como exatamente seria essa missão. Quase ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. Nem mesmo os parentes de Alexei. O veículo estava lá, aparentemente flutuando no espaço, até que a filha pergunta para o seu avô por que o papai estava saindo da nave. Alexei surpreende o mundo inteiro quando começa a abrir a porta da sua espaçonave e se joga no vácuo do espaço. Esse foi um momento mágico que durou 12 minutos de desespero. Isso nunca havia sido feito antes. Ninguém sabia exatamente o que poderia acontecer. E, bom, nessa hora, uma coisa deu errado. Quando exposto ao vácuo do espaço, o ar dentro do traje inflou ele a ponto de os pés e das mãos de Alexei não conseguirem mais tocar direito suas botas e luvas, o que deixava muito difícil de se manusear objetos e de se mover. Ele, então, em um momento aterrorizante de desespero, consegue girar uma válvula e fazer com que um pouco daquele ar escapasse e, assim, aliviasse a alta pressão lá de dentro. E ele sabia que isso era muito arriscado. Por causa só desse ato, ele e seu companheiro lá dentro da espaçonave poderiam ficar sem oxigênio no meio da missão. Eles tinham menos de 40 minutos pra pousar na Terra e voltar a respirar o ar puro. Alexei, então, consegue entrar e fechar a porta da espaçonave. Ela é pressurizada e, por fim, conseguem pousar com segurança. Até que, enfim, eles estavam no solo. O pior já passou e os ânimos se acalmaram. Um, então, vira pro outro e pergunta Você também sentiu aquele cheiro? E é sobre isso que vamos falar agora. Vamos nessa. Olá, criaturas da internet. Eu sou Davi Calazans e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum que só saiu do forno graças aos meus cheirosos apoiadores que provavelmente adorariam um perfume com uma fragrância espacial. Tá, mas e qual que é exatamente o cheiro do espaço? O espaço é um lugar incrível e possui um cheiro bem característico. O problema é se você sentir ele, você morre. Ou pelo menos é isso que acontece se for feito diretamente. Se você simplesmente expor o seu corpo, o seu nariz ao vácuo do espaço, você morre. Por isso que a maneira mais segura de sentir esse aroma é indiretamente. É preciso que uma nave vá até lá, tenha um compartimento aberto, depois fechado e pressurizado de novo, pra que alguém entre lá dentro e só aí possa, então, sentir a fragrância. Em março de 1965, já mais de uma dúzia de pessoas já estiveram no espaço, mas nunca nenhuma delas havia sentido um odor dele, porque simplesmente os veículos não eram preparados para abrir no meio da viagem. Foi só na missão Voskhod 2 que Alexei Leonov e o seu colega conseguiram esse feito. E desde então isso vem se repetindo e cada vez mais pessoas também sentiram já esse aroma, que é um pouco difícil de descrever. Porque quando se está sobre a influência da microgravidade, não existe pra baixo nem pra cima. E os seus líquidos corporais também acabam sofrendo com isso. Eles dentro de você tendem a ir pra todos os lados, inclusive a cavidade nasal. Por isso que astronautas têm uma certa dificuldade de sentir cheiros. Eles vivem com o nariz entupido. Oh, meu consagrado, você pode passar um lenço? Bom, mas de qualquer forma, ainda assim é possível sentir odores em microgravidade. E assim temos vários relatos diferentes que tentam descrever um pouco melhor como seria o cheiro do espaço. Alguns astronautas disseram que depois de uma atividade extraveicular, os capacetes, peças de plástico, metal e principalmente o tecido dos trajes espaciais ficaram com um aroma parecido com o de uma solda metálica. Outros dizem que é mais um cheiro de ozônio, nozes, freio de bicicleta ou até mesmo de biscoitos de amêndoa queimados. Isso é bem específico. Ok, mas o que causa exatamente essas sensações olfativas? Bom, existem duas ideias pra explicar isso. Uma delas é de que onde astronautas costumam orbitar em volta da Terra existe a presença de átomos de oxigênio solitários que podem se ligar principalmente no tecido do traje espacial. E aí quando ele entra de volta na nave e o ambiente é repressurizado com o ar respirável surgem moléculas de oxigênio, o famoso O2, que podem acabar se ligando a esses átomos solitários. Assim, criando o ozônio, uma molécula formada por três átomos de oxigênio que possui um cheiro bem característico de... ozônio. Porém, uma outra ideia bem mais legal pra explicar esses odores é a de que eles acontecem por causa de estrelas que morreram há muito tempo atrás. Quando uma estrela morre, ela libera um monte de energia e também um monte de compostos conhecidos como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que possuem dois ou mais anéis aromáticos. Eles podem ficar vagando pelo espaço e ajudar na criação de corpos celestes. E aqui na Terra nós podemos encontrar esse tipo de substância em algumas comidas, em carvão, em petróleo e também os seus derivados. Mas o espaço é muito mais do que o seu vácuo. Existem um monte de outras coisas, como planetas e nuvens de gás. Tá ok, mas então qual que é o real cheiro do universo? O universo é enorme e cheio de lugares incríveis, como a nossa Lua. E pessoas já estiveram lá pra saber qual que é o cheiro que ela tem. E bom, hoje nós sabemos que o nosso satélite natural tem um aromazinho de... pólvora. Nós não sabemos exatamente qual que é o motivo disso, mas possivelmente depois de um passeio pela Lua, quando os astronautas entraram de volta no módulo lunar, eles repressurizaram. E esse ar lá de dentro acabou reagindo com a poeira lunar presa no traje e nos equipamentos deles, o que por sua vez provocou esse cheiro. Agora o que exatamente estaria reagindo, nós não sabemos ao certo. Mas o que nós sabemos é que esse fedor de pólvora da Lua pode ser meio ruim, mas não é nada em comparação com o de Marte. Marte, até onde nós sabemos, é o único planeta do universo habitado exclusivamente por robôs. E alguns deles já analisaram as substâncias encontradas nesse mundo. E com base nisso, sabemos hoje que o planeta vermelho possui um ar que nós não podemos respirar. O que por um lado é bom, porque ele tem um cheiro de ovo podre. Pois é, isso é bem fedorento na verdade, porque assim como Vênus, existe uma certa quantidade de sulfeto de hidrogênio. O que não é totalmente o caso de Júpiter. Ele é um gigante gasoso, o que significa que ele não possui uma superfície. Na realidade ele é feito de diferentes camadas de gás, que possuem diferentes aromas. As camadas mais superficiais possuem amônia, o que tem um cheiro de urina. E aí depois, abaixo delas, as intermediárias tem sulfeto de hidrogênio, que é como ovo podre que tem Marte. Mas por fim, nas profundezas, podemos encontrar cianeto de hidrogênio. O que eu sei, é um gás extremamente venenoso, mas pelo menos ele tem um cheirinho de amêndoa, tá? Tem que reconhecer isso. Agora já o planeta Urano até que começa bem. As suas primeiras camadas, mais exteriores, possuem hidrogênio e hélio, que basicamente não tem cheiro de nada. Mas lá embaixo nós temos algumas coisas um pouco desagradáveis, como sulfeto de hidrogênio. De novo essa desgraça. E hoje, crianças, embarcaríamos em uma viagem pelo cosmos. Por isso, tampem o seu nariz. Agora se a gente analisar uma coisinha lá longe, a cerca de 26 mil anos-luz de distância da Terra, próximo aos cintos da nossa galáxia, encontramos a Sagitários B2, que ainda bem, não é tão fedorenta. Ela é uma nuvem de gás e poeira cósmica e possui metanoato de etila, um composto responsável por dar à framboesa o seu gosto e o rum o seu cheiro. Ou seja, se você pudesse engarrafar essa nuvem e poder tomar que nem um pirata, bom, você seria um pirata morto. Porque a Sagitários B2 também possui outros compostos tóxicos, como o cianeto de propila. Mas ainda assim seria possível sentir um gostinho de rum de framboesa. Ou alguma coisa assim. Tá, mas agora uma boa pergunta que fica, depois de tudo isso, é como que a gente consegue sequer sonhar com a composição química de lugares tão longe como outros planetas, e principalmente uma nuvem cósmica a milhares de anos-luz de distância. Bom, a resposta disso é magia. Mentira, é espectrometria. Essa é uma palavra complicada e feia, mas ela acaba falando sobre algo simples e bonito. A luz que podemos ver nada mais é do que uma onda, e ela pode ser de vários tipos, de vários comprimentos de onda diferentes. As mais compridas são do vermelho, e as mais curtas são do violeta. E é claro, todos os comprimentos intermediários de cores estão entre elas. E quanto menor for o comprimento da onda, quanto mais elas estiverem concentradas, maior vai ser a sua energia. Ou seja, o violeta é o de maior energia, e o vermelho o de menor. E entre eles, os intermediários. E se a gente misturar todas essas cores, teremos o espectro de luz visível completo, indo da cor menos energética até a mais. Agora imagine como uma luz como essa passe por uma nuvem de poeira cósmica, como a Sagittarius B2. Bom, nela haverá muitas moléculas, com muitos átomos, que podem acabar interagindo com essa luz. E aí, luzinho? Olha aí, desgraça. Porém, nem todos os átomos interagem da mesma forma com a luz. Na verdade, cada um deles tem a sua própria maneira particular de fazer isso, por causa dos seus elétrons. Dentro de um átomo, um elétron possui lugares de preferência para ficar, que são as camadas. Elas vão desde as mais internas, próximas do núcleo atômico, até as mais externas, distantes dele. E para saltar de uma camada para outra mais externa, um elétron precisa absorver uma certa quantidade específica de energia de um comprimento de onda de luz específico. Se forem ondas com mais energia ou menos, nada acontece. Elas apenas passam direto. Tem que ter a quantidade certa. Agora, estando em um lugar mais energético, o elétron se torna mais instável, e com o tempo ele tende a voltar para a sua camada mais interna, original. E para isso, vai ter que emitir essa mesma quantidade específica de energia com uma direção aleatória. E pasmem, cada átomo da tabela periódica vai ter nas suas camadas um padrão específico de distribuição de elétrons, que por sua vez vão absorver e emitir quantidades de energia, comprimentos de onda e cores específicas. Ou seja, cada átomo possui uma assinatura de cores única, que só ele tem. Então, se a gente, por exemplo, apontar um telescópio lá para uma coisa bem distante, a milhares de anoluz de distância, a princípio poderíamos ver todo o espectro de luz visível, claro. Mas, na prática, podemos ver que algumas cores ficam faltando, devido a um certo tipo de átomo presente na composição daquele lugar. Essas que estão faltando são justamente as cores que foram absorvidas e emitidas para outras direções. E quem sabe o padrão de cores faltando seja mais complexo, pois provavelmente vai haver mais de um tipo de átomo, que cada um pode ser identificado individualmente, e só pela proporção deles dá para se ter uma ideia de que tipo de substâncias eles podem estar formando lá nesse lugar tão distante. E aí, sabendo dessas substâncias, podemos, enfim, saber do seu cheiro. E não é só isso, mas dependendo da proporção de átomos que encontramos lá, podemos desconfiar que em determinado lugar pode possuir a química da vida, como nós a conhecemos. Compostos orgânicos, como os que conhecemos aqui na Terra, podem existir em outros mundos. E quem sabe eles podem estar se organizando em formas de vida que nós jamais sonhamos. Quem sabe o universo não esteja agora, nesse exato momento, borbulhando de vida, pronta para ser um dia descoberta através da sua bioassinatura espectrográfica. O cheiro da vida. Encontrar vida pelo universo não é exatamente uma coisa muito fácil. Ainda mais porque nós só conhecemos um único lugar com vida, que é aqui, nosso planeta. E aliás, esses aliens podem ser tão absurdamente diferentes do que nós esperamos que eles sejam, que talvez nós, até quem sabe, podemos um dia passar por eles em um planeta distante e acabar não percebendo que eles de fato eram uma forma de vida. Pois é, nós humanos somos reféns da nossa própria maneira de ver o mundo, que é bem diferente da que os gatos têm. Clique bem aqui para saber como gatos veem o mundo. Essa é uma história incrível que faz a gente entender um pouco melhor como que gatos são tão... peculiares. E olha, eu não sei se você sabe, mas a pesquisa que eu fiz para o roteiro desse vídeo, e na verdade para todos os outros, eu usei fontes e artigos de matérias praticamente todas em inglês. Saber inglês hoje é extremamente necessário, pois quer goste ou não, essa é a língua que a ciência e a internet falam. Se você quiser saber sobre algo, ou assim, qualquer coisa, tipo uma topeira na lista de estrela, muito provavelmente vai existir mais informação sobre ela em inglês. E na época que eu aprendi inglês, já tinha internet, dava até para aprender aqui uma coisa ou outra em casa sozinho, mas isso não era nada fácil. Porque não existia um lugar só que você pudesse ir e encontrar uma metodologia organizada e estruturada para aprender. Porém, para nossa sorte, hoje temos o Babel. Ele é uma plataforma que te ensina a falar na prática, como a vida é, o vocabulário no dia a dia. E não tem só inglês não, viu? Tem 13 idiomas que você pode aprender. Tem espanhol, italiano, alemão, sueco, holandês e muito mais. Eu mesmo já comecei a estudar francês e eu adorei como todo o processo é gamificado e pensado com carinho por profissionais da área. Dá até para treinar a pronúncia maravilhosamente bem. Ui, monsieur, essa plataforma aqui é pensada para você aí que não tem tempo para nada. As lições são super curtinhas e em uns 15 minutinhos você já consegue dar uma estudada no desktop, celular, online ou até offline. Olha só. Pois é, dá para baixar o material e sair estudando no caminho até o trabalho ou faculdade. Você ganha tempo. Tudo isso, toda essa profundidade e praticidade com um preço justo que cabe no seu bolso. E isso já é muito bom, mas aqui e agora vamos fazer ainda melhor. Clicando no meu link aqui na descrição você tem acesso a uma promoção que você vai pagar por 3 meses e depois ganhar mais 3 meses de graça. Sim, é o dobro do tempo pelo mesmo valor. Mas só se você clicar aqui no link na descrição para aproveitar essa chance de investir em você mesmo. Vai lá. Agora, se você quiser saber mais sobre o que aconteceu com Alexei Leonov depois do seu pouso, basta você escutar o nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal, como o Emanuel, que está aí fazendo um pouco de mistério e charme enquanto sente o cheiro de uma bela lagoa em Brasília. Mas sério, Emanuel, muito obrigado mesmo por acreditar no ponto em comum e na sua mensagem. Isso é incrível. Sério, valeu de verdade. E se assim como ele, você quer também aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcast exclusivo, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau!